Minha avó disse, pensei aí, a prefeitura tá ligando, quanto é que você vai cobrar? Eu disse, cobre mil, aí o Vânia disse, cobre mil, aí eu disse, é bom, te vou. Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Islay, pela primeira vez, iniciou uma campanha digital num valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição, você vai achar este link aqui. Neste link, você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nesta pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. A Paulinha gravou o CD, esse CD, por pedindo, aí recebi uma chamada de um amigo meu. Aliás, um amigo meu não, eu vi um vídeo meu no Facebook, eu disse, deve ser toca paredão. Ele disse, toca, quanto é? Eu disse, mano, eu toco aí pra você, 4 horas, aí já me tinha aumentado, 120 reais. Aí o cara disse bem assim, rapaz, tá barato assim, vou fazer o seguinte, eu vi seus vídeos lá, você batalhador e tal, vou lhe dar 300 reais, 3 horas. 100 reais cada hora, né? Aí daí toquei lá. Aí eles estavam fazendo uma, aí nesse dia tava tendo essa festa do, era São Pedro de Capela, lá, conhecido São Pedro de Capela. Deve um, quanto é que você é pra tocar aqui na festa aqui, que a gente também tá fazendo a festa de equipe. Antigamente só tinha esse negócio de equipe, né? Que tinha as camisas, né? Eu sei. Aí, quanto é pra você tocar? Eu disse, rapaz, me deu o mesmo preço, 300? Só que a festa vai ser topa, a gente vai vender muita cerveja, vou lhe dar 600 reais. Pronto, já tinha ganhado 300, 600, aí 900 reais. Aí, quando eu cheguei lá em Capela, meu CD tava tocando todos os paredão, o CD que eu tinha gravado no teclado. Aí o povo dizia bem assim, ô gente, quem é devinho, é a chupetinha aí que tá tocando, né? Aí eu disse, caramba, meu CD que tá tocando aí no paredão. Eu disse, quanto é pra você tocar lá, que tá que lado agora? Lá na festa lá, é porque tem as casas, né? Eu sei. Que tem a paredão. Eu disse, 300. Aí eles, quantas horas? Eu, duas horas. Já foi de uma hora, né? Aí ele, pronto. Meu irmão, toquei em seis casas de capela. Seis casas de capela. Saí de lá com dois mil seiscentos e cinquenta. Caramba, velho. Só tocando de coisinha. Já tava cansado. Roco. Aí, mandei mil e seiscentos pra... Mandei mil... Não, mandei dois mil pra minha avó, fiquei com seiscentos, gastei todo de disco beat. Disco beat no auge. Diga aí. Aí daí, pra você ver, no outro dia, o CD tocou tanto, é isso que... Deus é tão maravilhoso que abençoou. Aí explodiu o CD. Aí, recebi uma chamada da prefeitura de capela, que era o show de Devinho. Aí, eu já tinha mudado esse nome, Chupetinha do Rocha. Eu tinha botado o meu apelido mesmo. O apelido era Devinho. Mas veio de alguém assim, pra tu mudar o nome pra Devinho, ou partiu de tu mesmo? Partiu de mim mesmo. É que é mais comercial, né? Deixar o Devinho e, tipo, já tinha o sobrenome do meu avô, Novaes, né? E daí, deixei Devinho, Novaes. Aí, começou. Quanto achou o Devinho, Novaes? Aí, eu... Minha avó disse, pensei aí, Lívia, a prefeitura tá ligando. Quanto é que você vai cobrar? Eu disse, cobre mil. Aí, o Ivanho disse, cobre mil. Aí, eu disse, é bom, tio, vou. Liga aí. Aí, Ivanho disse, não, rapaz, vamos cobrar mil pra ver se ele paga. Pronto, aí a gente...